Olá, tudo bem? Mais um vídeo interessante para mostrar um detalhe muito importante para você. Sistema urinário, principalmente eu quero me demorar nesse vídeo, falando um pouquinho sobre cálculos renais e se existe alguma solução dentro das terapias naturais. Como a iridologia apresenta o quadro e também a oferta, o que ela oferece de alternativa para se tratar o cálculo renal. Ok? Para quem não me conhece, sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos e professor de iridologia há 25 anos. Sempre que eu faço uma abordagem com alguém sobre iridologia, eu mostro as possibilidades da iridologia. O que o olho revela? A sua estrutura física, hereditária, seus pontos fracos, onde pode adoecer mais facilmente, seus órgãos de choque, sua estrutura emocional e as disfunções orgânicas. O que que não está funcionando bem? Qual o órgão que está já apresentando disfunção ou encaminhando-se para uma disfunção? Mas a iridologia tem algumas limitações. Ela não é a última palavra na resolução de uma situação clínica. Não, nós não dispensamos a medicina convencional e nem outros métodos de avaliação das terapias não convencionais. O que que o olho não mostra? cirurgia já feita, extração de órgãos, cálculos renais ou hepáticos, vesícula, rins, bexiga, elementos vivos, vírus, vermes, gravidez, as taxas sanguíneas para dizer quanto está o teu colesterol, quanto está a tua glicemia, quanto está o ácido úrico, não. Eu vejo os sinais de desequilíbrio de lipídio, de açúcares, mas não posso precisar a taxa, ok? Então, na questão renal, eu não vejo o cálculo renal, a pedra, né? Esta aqui é uma imagem da íris esquerda. Aqui é a região renal. No nosso mapa da íris, ok? No nosso mapa da íris, nós temos então o quadrante renal aqui na parte inferior, como se o olho fosse um relógio, o direito aqui por volta dos 28 minutos e o esquerdo por volta dos 32 minutos. É uma área que a gente chega na íris e logo ela salta à vista. E ela vai se apresentar diante de nós de muitas maneiras. Por exemplo, aqui eu tenho o olho direito de uma pessoa. O que que eu vejo aqui? Um sinal sutil de um vácuo. Ó, este vácuo aqui, ó, né? Na área renal. Me diz que aqui há uma fragilidade renal e toxinas estão se acumulando, vindo lá da zona intestinal. Mas na nossa representação, isto aqui é um problema fácil de lidar. Porque a gente vê que ele é fechado de um lado, mas ele abre do outro. Então, qualquer tratamento que eu ministrar, vai drenar facilmente. Aqui já tem um suco radial na região do rim esquerdo. Agora, aqui, novamente eu tenho um vácuo nas fibras, uma rarefação nas fibras. Aqui, eu tenho um pigmento. Lá, naquelas lesões anteriores, onde apresenta vácuo, rarefação de fibras, falta de fibras, eu penso num rim fraco. Inclusive, se não cuidar dele, ele pode se sobrecarregar e ir para um quadro de insuficiência renal crônica, que é a grande encrenca desta área. A IRC, a insuficiência renal crônica. Agora, aqui eu tenho um suco radial e uma psora, um pigmento. Aqui há suspeita de cálculo renal. Um pigmento, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, que há lesões, aberturas, mas aberturas estreitas, apertadas, fechadas, também é quadro para retenção no rim. E essa retenção pode ser hídrica e pode cristalizar e virar cálculo. Aqui eu tenho um quadro de rins policístico. Inclusive, esse senhor teve um resultado encantador. Era um senhor já maduro, aposentado, funcionário do Banco do Brasil. E ele estava se encaminhando para um quadro de, o médico disse, de disfunção renal a ponto de ir para uma hemodiálise. Graças a Deus chegamos antes e livramos ele. Tanto da hipertensão, quanto do problema renal. Ok? Agora, aqui, olha que coisa interessante. Esta mulher, uma loira, uma mulher poçante, forte, mas com o olho assim muito aberto, muito saltado. E ela tinha umas pálpebras muito crescida. Sabe? Não é olheira, é pálpebra inchada, crescida, aquela parte de baixo. Quando eu coloquei o olho nela, o esposo dela era um amigo, nutricionista. E aí eu disse, ô fulana, deixa eu dar uma espiadinha no seu olho, na sua íris. E aí eu examinei a íris dela e encontro essa grande rarefação de fibra. Esse grande vácuo, tanto no direito, quanto no esquerdo. Quando a pessoa tem esse quadro, se ela não cuidar, ela vai para uma insuficiência renal. Tranquilamente. E a grande encrenca da área urinária é a insuficiência renal. Sabe? Eu tenho logrado muito sucesso no tratamento da insuficiência renal. Fizemos umas descobertas aí que pouca gente tem acesso para baixar os níveis de creatinina, os níveis de ureia, para devolver a função renal. Olha aqui nesse quadro, o olho direito, uma cripta fechadinha fechadinha em cima do vinho direito. Ah, troque as orelhas. Aí eu vou conversar com a pessoa e muitos já fizeram o exame e já sabem, eu tenho cálculo renal. Mas esta é uma área de se observar os vinhos. Existem outras áreas na íris, por exemplo, essa escadinha escadinha aqui, ó. Essa escadinha aqui dentro do colarete também é um sinal de vinho. O olho direito fica nesta posição aqui, perto da virilha, né? Na coxa, mas dentro do colarete. E no olho esquerdo, seria aqui na posição de ovário. É outra área de rins também, tá? Agora sim, ó. Cálculo renal. Cálculo renal. É muito comum nas psoras ou nas criptas fechadas. Quando tem esses pigmentos e essas lesõezinhas fechadas, tá? Aí é um poço que segura, que guarda, né? Toxinas. E elas podem cristalizar, ok? Rapidamente, uma sugestão de tratamento para cálculo renal. Eu tive uma pessoa que me acompanha no YouTube e ela gostou muito do vídeo que fala sobre cálculo da vesícula. E ela deixou a sugestão para que eu abordasse sugestão para cálculo renal. Então está indo especialmente para ela e para todos os nossos seguidores esta dica para cálculo renal. Primeira coisa, higiene intestinal, ok? Você tem que limpar o intestino para limpar os rins. O intestino é o primeiro que recebe a carga tóxica. Vai para o sangue e o rin é um filtro de sangue. Então tem que limpar os intestinos da pessoa. Diminuir a proteína animal. Inclusive, para quem tem insuficiência renal, não é diminuir. É abandonar toda a proteína de origem animal. Carne, leite, queijo, derivado, ovos e mesmo a proteína vegetal tem que baixar muito para quem tem insuficiência. Mas é outro tratamento, tá? Agora o leite, o queijo, para cálculo renal, é um prato... Quer ver uma outra coisa que é excelente para te provocar cálculo renal, para te causar cálculo nos vinhos? É a pizza. Por quê? O que que toda pizza tem? Praticamente toda pizza tem? Tomate. Molho de tomate e queijo. A maioria das pedras, quando são feitas análises dos cálculos renais, são cristais de oxalato de cálcio. O tomate é uma grande fonte de ácido oxálico, assim como o espinafre também. Ácido oxálico. E o queijo, o leite, é fonte de cálcio. E aí o mau metabolismo vai provocar oxalato de cálcio. Então elimine as pizzas da sua vida. Diminui o sal, esse sal comum. Use um sal de qualidade. Muita, muita, muita água. 40 ml de água por quilo de peso. Faça as contas. Quantos quilos você pesa? 70 quilos. 7 vezes 4, 28. 2 litros e 800 ml de água por dia. Ok? Longe das refeições. Procure a melhor água na tua região. Graças a Deus, aqui na minha cidade, eu tenho acesso a água de Ibirá. Quem me acompanha nos meus programas de rádio sempre me vê, me ouve eu falar muito da água de Ibirá. Uma água com pH 10.24. Faz inveja pro resto do Brasil. E não é coisa que é feito nela, é ela da natureza. Eu tenho um aluno que veio de Santa Catarina pra cá fazer o curso de Lidologia comigo. E ele ouvia muito eu falar da água de Ibirá. E chegou aqui e se atracou a tomar. Domingo o dia inteiro tomando água, tomando água. Segunda-feira o dia inteiro tomando água. À noite ele levou pro hotel. Quando foi segunda-noite ele expeliu uma pedra enorme. Teve uma crise. Só tomando água de Ibirá. Que maravilha, né? Melancia batida no liquidificador sem água. Na própria água da melancia com as sementes. Fantástico pra limpar os rins. Muito abacaxi na dieta. As plantas mais importantes, a salsinha. Um litro de chá de salsa por dia. Um chá bem forte, um máximo de salsa por um litro de água fervendo. Deixa a infusão, esfriar ali e aí vai tomando por água. As plantas já conhecidas, a cavalinha, a quebra-pedra. Ali ficou debaixo da janelinha, aça-peixe. Tá? E tem muitas outras plantas que nós ainda usamos. E uma cartinha na manga. Tô entregando ouro pro bandido, como diz o ditado. Não, eu quero o bem de você. Tô entregando aqui, ó. Uma cartinha na manga. Mande fazer numa farmácia homeopática. Licopodium CH30. Aqui custa uns 20 reais por aí um vidrinho. Você vai tomar oito gotinhas três vezes por dia. Dentro da mudança de hábito, da alimentação, dos chás, né? Da, 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 dos sucos. E eu tenho suplementos que eu trabalho aqui pra área urinária, né? É, suplemento à base de aloe vera. Eu uso muito um produto chamado AOE, com o Ego Life junto pra cálculos renais. Resultados excelentes. Outro dia eu farei um vídeo sobre a insuficiência renal. Que aí o negócio é mais embaixo. Por hoje era isso. Ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se no canal no YouTube. Compartilhe nas redes sociais. Para que mais pessoas tenham acesso a estas informações. No YouTube ative o sininho. Para que você seja notificado quando um novo vídeo entrar no canal. Ok? Até o nosso próximo encontro.